E aí? E aí, galera? Pronto. Ô, Maré, emagrece? Esse foi o começo mais aleatório que existe nesse planeta. É verdade. Hoje é basicamente um esconde-esconde na sua cor. É isso. Você tem que ir em algum lugar que tenha a sua cor que você tá usando. No meu caso é amarelo. No seu caso tá roubando, porque não pode. Tem muita cor aí. Você vai se esconder na casa inteira, desse jeito. Tem vantagens ali. E aí outra pessoa vai ter que procurar essa pessoa que foi se esconder na sua cor. Gente, a gente vai ser um lugar pra você se esconder. Você pega assim essa plantinha e faz assim. Certinho, pode ser aqui. Adeus. Então, mano, já se inscreve no canal, ativa o sininho. E também segue a gente no Instagram, mano, que tá aparecendo aqui na tela e no link da descrição. Sujando a varanda. Depois você limpa mesmo. Então bora, galera. Agora vamos tirar dois ou um pra ver quem vai começar a se esconder. E a outra pessoa vai ter que contar. Em duas pessoas não tira dois ou um. É ímpar ou par. Tem a saga ímpar ou par rodou nesse canal. Ela persegue esse canal há muito tempo já. Eu não aguento mais isso. Faz uma maratona pão com banana, que vocês vão ver o sofrimento do Van Dier. A dificuldade do Van Dier em tirar ímpar ou par. Ele simplesmente não consegue. Eu não sei, parça. Eu não nasci pra fazer isso. Eu nasci com todos os talentos do mundo. Faz dez ímpar par. Tadinha. É porque você não nasceu pra perder, Van Dier. Entendeu? A pessoa só pende pra ganhar, entendeu? Entendeu? Então vai, ímpar. Vou par. Você ganhou. Caramba! Vai já! Só porque eu falei. Me sentar dizendo. Então você vai se esconder. E eu vou contar. Ah, eu já queria contar e tive que conseguir ir. Procurar. É. Não, você vai... Bom, não sei. Já vou começar já. Não! Você vai procurar? Eu vou esconder. Oh! Você vai se esconder? Ah! Você vai se esconder assim? É verdade, me confundi. Então vai, eu vou contar. Até quantos? Oitocentos e noventa e cinco. Mil. Um. Dois. Três. Quatro. Seis. Até oitocentos e quarenta e seis mil mesmo? É. Então vai. Oitocentos e quarenta e cinco mil e novecentos e vinte e cinco. Oitocentos e quarenta e cinco mil e novecentos e sete. Também deu oitocentos e novecentos e novecentos e sete. Cabou, Lorena. Contei de sete e sete mil. Ó, eu sei por oitocentos e quarenta e seis mil. Meu Deus, gente. Toquei muito tempo já. Que hora, gente, tá? É oitocentos e quarenta e seis mil. Agora, bora procurar aquela bodega. Vamos, gente. Eu tava no banheiro. Ah, então vou lá. Lorena, Lorena, Lorena. Eu tenho que procurar uma coisa que é grande pra caber a barriga dela. Porque senão eu não vou achar. A barriga da Lorena, convenhamos aí, que é... Lorenaaaa! Eu sinto cheiro de Lorena. Eu acho que está aqui, então. Cheiro de cocô. Cadê? Meu Deus, gente. Cadê essa menina? Lorenaaaa! Não, está embaixo da cama? Oi, Pito. Meu Deus, gente. Eu acho que vi todas as coisas rosas dessa casa aqui já. Gente, cadê essa menina? Lorenaaaa! Ô, Lorenaaaa! Gente, não tem nada rosa aqui. Eu vou usar os meus conhecimentos dessa casa aqui e vou lembrar onde tem algo rosa e achar ela. Vantier, você já perdeu, meu filho. Porque essa brincadeira tem tempo pra terminar. Ah, é verdade, né? A Lorena já ganhou, já, Vantier. Você já perdeu, Vantier. Você já perdeu, Vantier. Já perdeu, Vantier. Oh, não. Impossível que eu não achei ela. Essa você já perdeu, Vantier. Essa você já perdeu, Vantier. Cadê essa menina? Vantier. O quê? Ela venceu de todas as suas expectativas. Vantier. 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 Não. Eu abri isso daqui. Eu caguei quando você abriu. Já me achou, já me achou. Eu não me achou. Burro. Você foi espertinha, hein? Mas calma que agora é minha vez de você procurar e você vai ver o que se escondeu de verdade. Parça, eu sou muito inteligente, parça. Eu sou muito inteligente. Parça, mas eu sou mais. Essa rodada eu ganhei e a próxima eu vou ganhar de novo. Nunca, Lorena, porque agora eu vou me superar. A parte eu me esconder aí, galera. Vai contando aí que eu vou me esconder. O que eu vou fazer? 4, 5, 6, 7, 8. 500 mil e 1, 500 mil e 2. 500 mil e 3. Já acabou, gente. Não, 895 mil. Eu acho que eu achei o Montier, gente. Olha aqui. Vamos ver se é ele. Ah, gente, não. Isso não vale. Que aí o Montier tá roubando e eu tô perdendo tempo. Oh, Jesus. Eu acho que tá escondido aqui, Lorena. Minha mãe, quer que eu perco? Minha mãe, quer que eu perco? Isso não vai ficar assim. E o tempo está passando. Isso não vai ficar desse jeito. Cadê? Chato, gente, chato. Montier, eu sei que você está aqui. O banheirinho, ele não tá... Deve estar aqui. Subiu? Não. Gente, então... Não sei. Menino. Montier não tá em nenhum lugar. Ai, eu já sei, Lorena, onde ele tá, eu acho. Ele tá dentro do ovo e escondido na gema. Fica quieta, mamãe. Vocês sabem. Perdendo meu tempo. Eu acho que ele roubou. Eu acho que ele saiu. Se ele saiu, o Montier vai levar uns tapas. Mas ele não tá em nenhum lugar da casa. Tempo esgotado. Cadê ele? Ah, não. Não é possível. Lorena, aqui é cobra engolindo cobra. Você acha que você ia ganhar de mim, parça? Você ia... Ele usou a minha tática. Tá um a um. Esse jogo tá ficando cada vez mais interessante. E a torcida. Quem é a favor da Lorena? Fala eu. Quem é a favor de mim? Fala eu. A mãe me atrapalhou o jogo inteirinho. Eu não queria deixar você te procurar, menina. Então bora que agora é minha vez procurar e te achar e revirar esse jogo. Porque você não é nada para mim. Você sem maldade acha que você vai ganhar? Lorena, eu não acho. Eu tenho a certeza. Ai, coitada. Seu pai mandou você esconder atrás da vassoura. Não, mas é muito grande para mim. A Lorena pode esconder atrás de um botijão. Se tiver um pano rosa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Gente, agora é minha vez de me esconder. Dessa vez eu não sei onde eu vou, de verdade, gente. Eu realmente não... Pera aí. Vou me esconder aqui, ó. Nesse bonzinho aqui. Eu acho que ele não vai me achar aqui, não. Gente, eu acho que não dá certo. É claro que não. Não sei, gente. Não sei onde que eu posso ir. Não tem lugar. Não tem. Posso me esconder lá fora? Vamos lá. Nossa, você vai morrer hoje. Dá coberta, dá coberta. Passa, passa. Eu acho que eu não cago aqui. Vem pra cá. Pronto. Pera, fique aí. 246 mil, 246 mil e um. Nossa, pelo amor de Deus. Bora te procurar. Richard, você que viu onde ela se escondeu, o que você achou do esconderijo dela? É escondível? Zero a dez. Três. Vou provar o meu valor. Não está aqui. My God, gente. Rosa, rosa. Não tem rosa. Rosa, rosa, rosa. Nada rosa. Nada rosa, só vermelho. Rosa, eu preciso achar rosa. Não está aqui. Eu tenho certeza que a Lorena se encontra no fundo de casa. Lorena! Estou indo te achar. Não, essa menina. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu acho que temos água aqui. Eu acho que temos. Já era. Eu venci. Meu time escondido ali embaixo da churrasqueira. Nossa, aqui. Caminhar o mesmo. Eu não deixava em paz. Isso mesmo. Ele é meu parceiro. Valeu, Lorena. Porque eu sou o melhor. Eu já te disse. Eu já te disse. Isso não vai ficar assim. É o que veremos. Lorena, você vai ter sua vingança. Se os bananinhas gostarem muito desse vídeo. E deixar muito like para eu fazer a parte 2. E você ter sua chance de revanche. Não vai adiantar nada, né? Porque eu vou ganhar de novo. Eu sou muito bom. Não, não. Eu quero me superar. Gente, vocês vão ver. Eu só não consegui dessa vez. Porque o Ralf, ele me atrapalhou. E eu também estava com rinite. Eu estava esperando. O Thor quase me arrastou ali. Ele foi por pouco. Ele coisou eu. E não faz nada. Não, Lorena. É porque é o talento. Tem que nascer com o talento de se esconder. Eu nasci com o talento de se esconder. Se escondi. E o cachorro atrapalhou. Atrapalhou você. Atrapalhou. Porque é o talento. Lorena, não importa. Eu ganhei duas vezes. Faz a conta. Qual que é maior? Um ou dois? Então, bananinhas. Deixa muito like nesse vídeo. Se vocês gostarem. Eu trago a parte 2. Logo menos. Rapidinho. Estou postando vários vídeos no canal. Então, se inscreve aí. Compartilha para todo mundo. Porque já já a gente chega em 900 mil inscritos. O cara falta 100 mil para um milhão. Um milho grande. E vocês querem uma dica? Sou bananinha porque eu sou da vida. Eu vou morrer. Que eu estou num lugar escondida. E você demora tempo para te encontrar. Tanto, 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 tanto. E você acaba morrendo de fome. Eu ia falar que o Ralf podia matar ele. Mas isso não vai acontecer, gente. Porque eu sou o melhor aqui de casa. Eu vou achar fácil, rápido. Coitada. Gente, ele acha que... Tadinha. Lorena, Lorena. Nossa, cheira aqui. E tchau. Tchau, bananinhas. E aí